No ambiente do avião, que é mais frio, se você usar uma água gelada, né? Se você usar uma hidratação menor, seu fermento vai demorar mais a fermentar, tá joia? E aí você vai conseguir chegar onde você tiver que chegar e ele não vai morrer, você pode ter certeza. Mas não deixa o seu fermento mais de 15 horas, 16 horas sem alimentar, não. Pode pedir para a equipe de bordo, sim, colocar na geladeira. Só que assim, você não pode esquecer seu fermento no avião. Eu não peço, porque eu corro o risco de esquecer, entendeu? Porque não é uma coisa que a gente faz todo dia, então eu falo assim, cara, eu não vou não. Porque na hora de sair do avião, aquela confusão cheia de gente. E aí depois você esquece o fermento no avião e aí, cara, eu não corro esse risco. Eu prefiro deixar o meu fermento no ar-condicionado do avião mesmo. E ele vai ficar com uma fominha, vai ficar mais ácido, mas não vai nada que umas duas ou três alimentações não resolvam.